Galera, na minha cidade é coisa de louco, meu irmão. Se você, mano, compra um carro, você tá roubando. Se você arruma uma mulher que tem filho, ó, o bacana tá tampando buraco dos outros. Se você arruma uma namorada e ela fica grávida seu, ó, nem filho dele não, é corno esse vagabundo. Se você tá numa esquina passando pra ir na padaria, ó, já tá na esquina. Doido pra comprar droga, isso é um drogado. Se você não bebe, puta que pariu, esse cara não gasta nada com bebedeira nem nada, não é que vive assim. Se você bebe, puta que pariu, esse aí é o maior peixado. Galera do céu, eu não consigo, o que eu vou fazer com o povo da minha cidade? Menino, é um povo bom, mas menino tem nem garoto, tem, tem. Se você quiser ser bem lembrado, vai pra Boa Esperança, mano, lá no sul de Minas, na onde que eu nasci. Pensa num povo fofoqueiro, meu garoto. Só pra passar o tempo, galera, quer que me siga, eu sigo de volta. Vai lá, rapaziada, hein, é brincadeira, senão o povo quer me moer no pau. Vai de cola, meu garoto, tamo junto, galera. É só pra passar o tempo, vamos que vamos.